E quando é que você foi ficando amplamente mais conhecida? Qual foi a virada de chave ali que as pessoas passaram a te conhecer melhor? Por que a gente tava falando aqui em office, você fez previsão da Copa, não sei se isso foi público ou não? Foi, só que no perfil que caiu. Ah, no seu perfil anterior que caiu. Deve ter dado muita visualização. Sim, o povo acreditava que ia ser argentino. Não acreditava? Eu não queria acreditar também, não, mas enfim, é bom o que aconteceu. Mas qual foi a virada de chave ali que você começou a... Putz, agora eu acho que eu tô em outro patamar. Big Brother. Big Brother. Mas você previa quem ia sair ou o que que era exatamente? Eu previ a expulsão de uns participantes principais, que foi MC Guimê e Cara de Sapato. Isso foi em 2020? Foi ano passado. Entrou a Argentina lá, não foi? Ah, é. A Mexicana, né? A Mexicana. É, acho que era a Argentina. Argentina? Eu não sei. E aí eu comecei a fazer essas previsões, eu entrava lá no meu Twitter, ah, esse clano tem carta X, olha, a festa de hoje não vai ser legal. E aí saiu justamente a carta da Foice pra esses dois participantes, que era o corte. Você fez a previsão antes da festa. Antes. Que foi a festa que mudou o urso do Big Brother, né? Eu sempre fazia antes. E aí fiz a previsão, começou a acontecer a festa, eu tava dormindo, acordei no dia seguinte com um monte de jornalista mandando mensagem pra mim e publicando. Aí... Onde é que você fez essa previsão? No Twitter. Você fez isso no Twitter? Você foi se aventurar na pior rede social de todos os tempos. Mas o teu Twitter era bombadinho assim ou você meio que postou pra ninguém assim? Postou em vídeo ou você postou em... Em foto e texto. Foto e texto. E não, meu Twitter era tipo... Meu espaço, não tinha muita gente, tinha, sei lá, 200 seguidores. E aí eu acordei com 1.500 seguidores. Nossa, do nada. Do nada. Aí foi aí o auge da minha vida, foi a mudança. E a partir disso você começou então a fazer previsão de BBB, virou um negócio que te rendeu fruto, né? Só que esse ano foi muito complicado, Big Brother. Eu não senti vontade de fazer as previsões como eu fazia o ano passado. Mas fez? Fiz. Fiz por vídeo, com podcast, só que eu entrar no Twitter e eu fazer as previsões, eu não fiz mais. Era difícil porque era um fanatismo com o participante que ganhou o Big Brother. Nossa, demais, hein? Pelo amor de Deus. Se eu postava uma coisa que não condizia ali, eu sofria hate. Então eu tinha que falar bem do participante. É melhor não postar nada, né? Mas você previu que ele ganharia o programa? Olha... Isso aí eu previ rapidinho. Tava muito na cara que ele ia ganhar, né? Há muito tempo. Só que no off eu sabia que ele ia ganhar, só que as cartas mostravam uma figura ali, talvez tendo um risco do prêmio não ser dele. Ah, é? E aí eu falava sempre isso. Eu nunca falei assim, olha, o Davi vai ganhar. Isso feria os fãs. Porque não era uma coisa que você via muito clara no seu jogo. Então... Então eu não dava certeza. O que eu ia falar se ele ia ganhar se eu não acreditava que ele ia ganhar? É, não faz sentido nenhum, né? Na dúvida... Aí eu falava, ah, gente, entrega pra Deus aí, porque esse Big Brother foi muito difícil. Nossa, mas você mexe com previsões de um negócio que deixa a energia do público muito efervescente, né? O Big Brother não é futebol, mas eu acho que as emoções são até mais afloradas que no próprio futebol. Porque as torcidas de participantes de rádio de show, eu vejo na internet, é um negócio absolutamente inacreditável. As pessoas compram uma personalidade que elas nunca viram na vida, não conhecem. E defende... A pessoa pode cometer as maiores atrocidades no programa que elas abraçam. Exatamente. Todos os problemas, defeitos, o que a pessoa fala, coisas absurdas. Mas vale tudo, em nome do cara ou da pessoa, enfim, mulher ou homem ser campeão. E aí de você se falar ao contrário. E aí de você se falar ao contrário. Era o que estava acontecendo. Aí eu falei, ó, quer saber? No meio do programa, eu só falei assim, vou tirar no podcast apenas. Ah, entendi. Você só resumiu ali as suas previsões ao podcast. Aí tinha dia que eu falava pra Carmel, falou, Carmel, não quero ir. Aham. Eu tô sofrendo muito hate, não quero. Ninguém gosta de sofrer hate, né? Se alguém fala que gosta... Assim, é bom porque engaja. Sim. Tem a parte boa, mas pô, você lendo tudo aquilo... E a torcida da menina que eu era fã, que tava me hateando. Eu falei, cara... Quem era que você... A Fernanda. Ah, eu também. A Fernanda? Ah, tá. Sei, sei, sei. E aí eu falei, não, não deixa quieto. Eu não vou entrar nesse mundo do Twitter aí pra falar sobre isso. Não tenho psicológico, não vou. E aí eu fui no podcast até o último dia, que eu honrei. Qual é o podcast pra quem tá assistindo e não... E que podcast que é aí? Pode fazer a propaganda, claro. De qual podcast que é? É o Copocast. A gente faz previsão de signo, essas coisas. E eu falei assim, não, eu vou até o último dia, não quero saber, não importa, vou tá lá. Fui até o último dia. Tinha dia que eu chorava antes de... Sério? Mas eu fui. Nossa. Me abalou, assim, muito. Mas no podcast você fazia quem ia sair, o que que era exatamente? Eles colocavam na mesa uns nomes, aí eu ia tirando. Ah, e saiu o nome da Fernanda. Vamos tirar as cartas da Fernanda pra ver a energia dela. Só que o povo não tinha paciência pra entender que era uma semana pra previsão poder acontecer. Sim, sim, sim. E aí vinha as dinâmicas do quê? Semana Turbo. Aí eliminava dois. Aí eliminava dois. Eu falava, cara, eu tô tirando aqui pra semana, vem a Semana Turbo, e aí... Sim. Aí eu entreguei pra Deus. É difícil, né? Eles vão falar, por que você não previu que era Semana Turbo? Exatamente. É difícil fazer previsões porque eu tenho que ter o baninho como diretor. Exatamente. O cara é uma mente psicopata. Ele é doido. Ele faz umas coisas doidas demais. O ano que vem, quem sabe, eu volto com as coisas. Você vai fazer previsão do BBB ano que vem? Depende da torcida, né? Depende de quem vai entrar ali. Algum desses participantes de Big Brother que saíram, já te procuraram alguma vez ou não? Não. Por enquanto não? Não. Porque isso deve ter, alguém deve ter visto. É, da Amanda, por exemplo. Os fãs dela me procuraram. Ah, os fãs dela. Sim. Ela ainda não. Ela ainda não. E eu... Nossa, tendo muito fã de Amanda. Muito. E por eles eu tenho um carinho muito grande. Pra fazer particular. Sim. Nossa. Essa torcida foi a mais acolhedora que eu já vi. Você falou que ela ia ganhar e ela ganhou. Falei ao vivo na Jovem Pan. Ah, é? Meu marido quis me matar porque ele tava transmitindo da minha casa. Mas isso era o que? Final já? Começo do programa? Não, faltava dois meses. Nossa, é muito tempo pra um programa como o Big Brother. Aí, meu marido... Falando lá, tirando as cartas da Amanda e meu marido do outro lado. Por que você fez isso? Mas eu tinha certeza que ela ia ganhar. Então, se eu tinha certeza que ela ia ganhar, se eu tava sentindo as cartas, saiu, eu vou falar. Então, essa é uma previsão que você errou, mas errou porque você tava muito afeiçoada. Não, essa eu acertei, da Amanda. Que eu falei que ela ia ser ganhadora. Ela ganhou. Ela ganhou. Retrasada, assim, o do Davi. A Fernanda? A Amanda. Ah, Amanda. Ah, tá. Agora, da Fernanda. Ah, tá. A Fernanda, entendi. Da Fernanda, eu me... Tipo, eu me liguei muito nela ali, virei fã. A Amanda, eu acompanhava, só que eu não era fã. Tipo assim, eu não sentia a ligação de fã, mas eu só acompanhava. Mas numa dessas, por exemplo, da Amanda, você sabia que ela ia ganhar, mas... Você tirava cartas da Amanda e só vinha coisa positiva ou vinha coisa dinheiro? Tipo, alguma coisa relacionada a dinheiro ou coisas positivas? Só coisa positiva. Não tinha nada assim. Ai, dinheiro, dinheiro. Era especificamente positiva. Carta do coração, que era um bom jogo, uma boa convidência. Mas isso pode não necessariamente ser ganhar o Big Brother. Pode ser, sei lá, arrumar um marido lá. Pode ser, não sei, ou não. Não, porque assim... Você já sentiu que era ganhar. É. Quando a gente... Como eu falei, o oráculo, ele me guia. Então, se eu tô tirando as cartas e eu tenho a certeza de que é voltado aquilo ali... Entendi. Eu falo. Entendi. Entendi. Obrigado.